Olá, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui para falar de música e trazer um conteúdo musical, um conteúdo todo especial para aqueles que amam a música, que gostam de música. E eu sou o cantor Jefferson Loves e você agora está entrando no quadro Musicalizando. Vamos falar de música? Então vamos lá. Como controlar o ar na hora de cantar? Como controlar o ar na hora de cantar? O ideal na hora de cantar é que você sempre utilize o diafragma para respirar. Primeiro ponto, utilize o diafragma para respirar. Utilize o diafragma para respirar. Vou repetir. Utilize o diafragma para respirar. O que você tem que utilizar é o diafragma. A respiração com o apoio do abdômen evita o excesso de ar nas pregas vocais, um dos maiores fatores que fazem com que elas sejam prejudicadas. Sempre falo aqui em meus vídeos e meus conteúdos que se você não faz exercícios de respiração vocal, você pode ter certeza que a longo prazo você vai ter problemas seríssimos nas suas pregas vocais, com a sua voz, com a sua condição vocal. Por isso, entenda bem uma coisa. Você só vai conseguir controlar o ar na hora de cantar se você usar o seu diafragma. Porque o seu diafragma é que vai te dar a condição de você fazer a contenção do ar que você inspira. É o diafragma. O que é o diafragma? Nada mais é do que um músculo que fica entre o peito, o peito e o abdômen. Ele fica entre o peito e o abdômen. Este músculo chamado diafragma, ele te dá a condição de você controlar, entendeu? De você controlar o que sai. Ele te dá a condição. Quando você tem a técnica e você aprende a usar a técnica e aí você aprende a usar o diafragma, em vez do ar te controlar, é você que controla o ar, entendeu? É você que controla. Então, como controlar o ar na hora de cantar? É usando o diafragma para respirar. A sua respiração, com o apoio do abdômen, como eu disse aqui, entendeu? Através do diafragma, vai fazer o que? Vai potencializar o seu canto. Vai te dar uma voz mais precisa, uma voz mais potente, uma voz mais impedante, uma voz com mais teor, com mais eficácia, uma voz mais expressiva. Tudo isso que eu estou falando aqui é uma técnica, entendeu? E que você vai aprender a usá-la não é da noite para o dia, não. Não é com um mês, não é com dois, não. É com o tempo. Com o tempo. Todas as pessoas que vivem da música, entendeu? Profissionalmente da música, elas aprendem muita coisa, é com decorrer do tempo. Porque a prática leva à perfeição. A prática leva à perfeição. Então, quanto mais você praticar, melhor você vai ficar, enfim, naquilo que você faz. Então, você tem que entender e compreender que você que está agora começando, você está no início, você está aprendendo. E quanto mais você exercer, quanto mais você, enfim, fizer, mais você vai aprender. Mais, enfim, você vai se tornar bom naquilo que você está fazendo ali. Então, para a gente finalizar, é simplesmente você respirar pelo diafragma. Em vários vídeos aqui eu ensino, em vários vídeos aqui eu falo como você tem que respirar, de que maneira você tem que respirar e de que forma você tem que respirar. Então, até o próximo conteúdo, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Musicalizando com o cantor Jefferson Maltz. Até o próximo vídeo.